Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim com a tia. Graças a Deus está tudo maravilhosamente bem. E aí, como é que estão? Eita, estão chegando ao final da semana. Estamos, né, tia? Porque a tia também está chegando junto com vocês. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 22 de outubro. Quinta-feira, 22 de outubro. E nós estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa com mais uma aula de geografia. Olha o livrinho aqui, livrinho de geografia. Que maravilha estudar geografia. Vocês gostam? A tia gosta, gosta muito, porque na geografia nós vamos aprender a localização de várias coisas. Aprendemos sobre o tempo. E na aula de hoje, nós vamos aprender mais uma vez sobre localização. Então, localiza aí a página 74. Localiza. Localiza a página 74. Já encontraram? Já localizaram? Isso, a página 74. E nós vamos falar sobre a localização na escola. Embora nós não estejamos na escola, mas nós vamos falar da localização na escola. Não é legal? Porque quando chegar na escola, vocês vão se lembrar. E hoje eu vou fazer vocês lembrarem de tudo lá na escola. Ou pelo menos de uma boa parte de uma boa parte das coisas. Estão preparados? Ó, coloca aí a memória para funcionar, porque hoje nós vamos precisar. Localizaram a página 74? Sim, tia! Eita! Crianças espertas! Adoro isso! Na página 74, nós vamos falar sobre a localização na escola, como a tia acabou de falar. A localização na escola. Lembram quando a tia falou localiza a página? Pois é, encontrar ou falar sobre algo que está em algum lugar. O livro diz assim. A relação de localização também acontece entre os espaços. Lembram nas últimas aulas de Geografia que nós falamos sobre a localização em sala de aula? Lembram? O que está na sala de aula? Quem está na sua frente? Quem está do seu lado? Quem está atrás? Pois é, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Só que nós vamos falar em um espaço mais amplo, que é a escola. Mentalizem aí a escola de vocês, desde a entrada até vocês chegarem na sala. Vão mentalizando. Mentalizaram, né? Vão pensando aí por onde você passa, por quem você passa quando você chega, quais são os espaços que você vê. Pois é, nós vamos falar tudo isso hoje. A última vez nós falamos sobre a sala de aula. Pensem aí na sala de aula de vocês. Pensaram, né? Pensaram nas cadeiras. Pois é, a nossa sala de aula está dentro de um lugar. Que lugar é esse? A escola. A sala de aula está dentro da escola. Mas na escola só existem as salas de aula? A sala de aula da tia Carol e da tia Darlete? Só essas? Não, não existem só essas salas de aula, né? Então, nessa escola tem muitas outras salas. Tem também outros espaços, como por exemplo, a cantina, a secretaria, os banheiros, o pátio, o parquinho. Existe muita coisa dentro da escola. Dentro da escola. Então, a escola é um espaço que cabe outros espaços dentro, não é? Porque nós temos a sala de aula, é um espaço. Essa sala de aula está dentro de um espaço maior que é a sala, que é a escola. Isso que é a nossa escola. Agora eu vou levar vocês, na imaginação, tá bom? Vou levar vocês para um lugar que antes vocês compravam lanche. Lá na escola. Já descobriram que lugar é esse? Antes vocês compravam lanche. Lá nesse lugar nós podemos encontrar quatro pessoas. Geralmente elas ficam lá. Tia Graça, Tia Margarete, Tia Antônia e Tia Alcione. Já descobriram que lugar é esse? Que lugar é esse que está dentro da escola? Ah! É a cantina. Agora eu vou levar vocês para a cantina, ó. Levando vocês na imaginação, porque eu sei que vocês gostam de fechar os olhos e irem imaginando. Ai, não se esqueçam, nós estamos na aula de geografia, tá? Pensem aí. Ah, a tia pediu para você ir na cantina. Você foi caminhando, entrou na cantina. Agora eu quero que você saia da cantina. Vire e saia. Viu que a tia ficou de costa? Só um passar, uma passada, um passo. Isso, agora vocês estão de frente. O que que tem lá na frente de vocês? Bem de frente à cantina nós temos a sala da tia Carol, o primeiro ano B. Lá em frente, é um pouco distante, não é? Lá em frente à cantina nós temos o primeiro ano B, a sala da tia Carol. Em frente. Olha aqui as palavras que a tia está utilizando. Em frente, lá em frente. Nós temos a sala do primeiro ano B. Mas tem coisas de um lado e do outro. Imagina que vocês estão lá em frente à cantina, ó. Lá de frente à sala da tia Carol. De um lado, do lado direito, do lado direito, vocês têm o quê? Do lado direito, nós temos quem? O bebedouro. Do lado direito, nós temos o bebedouro. Nós temos aquela sala que nós assistimos ao cinema, que foi muito bom. Nós comemos pipoca, né? Do lado direito, nós temos o bebedouro. Temos aquela sala que nós assistimos ao filme. E do lado esquerdo? Você está saindo da cantina, do seu lado esquerdo, você tem o quê? Os banheiros. Do lado esquerdo, nós temos os banheiros. Então, de frente, nós temos a sala da tia Carol. Do lado direito, o bebedouro. É aquela sala lá que nós assistimos ao filme. E do lado esquerdo, nós temos os banheiros. Temos os banheiros. Exatamente. Vamos para mais um lugar lá na escola. Vem cá. Vamos lá, caminhando. Agora, imaginem o momento que vocês estão saindo da escola. Tia, eu estou indo para casa. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, amiguinho. Estou aqui puxando minha bolsinha. E lá, quase na saída, quando você vai descer a rampa, você tem uma sala. Uma sala desse lado. Que lado é esse? Esquerdo. Se você está de frente para sair do lado esquerdo. Do seu lado esquerdo, quando você vai saindo, tem uma sala. Que sala é essa? É a secretaria. É a secretaria. Quem que trabalha lá na secretaria? Isso, tia Kátia, tia Nayara, tio Guilherme, a tia Cris. Eles estão sempre por lá na secretaria. Então, todos os ambientes que nós vimos até agora, que nós falamos até agora, estão dentro da escola. dentro, tá bom? Dentro da escola. Nós vimos ambientes de frente, nós vimos ambientes do lado direito, do lado esquerdo. Agora, eu quero convidar vocês a praticar essa localização. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos nessa, não, tá bom? Eu estou aqui, ó, para nós trabalharmos juntos. Então, a tia vai lá, ó, lá para o cantinho para colocar a imagem aqui para vocês. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês estavam na página 74, vão passar a página 75 e vão encontrar a página 76. 76. Então, a tia vai lá para o cantinho, ó. Uou, adoro trabalhar no cantinho, porque assim vocês têm a visão dessa tela inteira da atividade para vocês. Eu tenho aqui, a tia já colocou aqui no fundo, a imagem da página 76. Observem, nós temos aí escola, padaria, mercearia, temos a sorveteria, só lugar legal, né? Só lugar gostoso. Temos aí também um parquinho, um parque com a quadra de jogar futebol. Quem gosta de futebol? Alguns gostam, outros não. Eu gosto. Gosto muito de futebol, gostava de jogar. Eu jogava, tá bom? Eu jogava futebol, tá bom? E era muito legal, só que eu não tinha um parquinho igual esse. Não, não, eu jogava descalço na rua. Coisa de criança, adoro. E nós vamos responder essas atividades aí, até a letra E, de acordo com essa imagem. Combinado? Vocês podem estar olhando aqui para a tela, estar olhando aqui para a tia, podem estar olhando também para o livro de vocês, certo? E na letra A, pergunta, o que é que existe? O que é que existe em cada lugar? O que é que tem em frente à escola? Quem é que está aí em frente à escola? Isso é o parque, né? Ou a quadra. Então, lá na letra A, a tia vai colocar aqui embaixo, viu? Aqui embaixo, vocês vão colocar lá na letra A. Tá bom? Na primeira linha, vocês vão escrever aqui, ó. Parque. Tá bom? Parque. Então, em frente à escola, nós temos o parque. Deem pausa, tá bom? Para vocês irem fazendo sem coisa feia, sem escrever rápido, vai escrever bem bonito para a tia entender, ó, bem que esses dias a tia está sem óculos. Vamos para a letra B. Vamos observar aqui a imagem. E a letra B diz, quem é que está do lado direito da mecearia? Mecearia está aqui. Quem é que está do lado direito? Quem está do lado direito da mecearia? A escola. Por que a tia que está... Aqui eu estou olhando do lado direito. Então, do lado direito da mecearia tem quem? A escola. Escreva aí na letra B, ó. Es-co-la. Es-co-la. Escrevam do jeito que a tia colocou a resposta aqui. Responderam? Sim. Agora, a letra C pergunta. Letra C de Carol. Carol. A letra C de Carol pergunta, quem está ao lado direito da padaria? Quem está ao lado direito da padaria? Hum? Do lado direito da padaria, nós temos quem? A mercearia. Então, na letra C, olha aqui a resposta. Coloquem mercearia. A mercearia. Gente, vocês sabem que a mercearia é um comércio, né? Um lugar onde vende comida, vende arroz, feijão, esqueci o que outro, açúcar. Eita, tia, hoje ia dizer salada e macarrão. Tá aí com fome. Então, a mercearia é um comércio. O que nós conhecemos aqui como comércio. Escreveram mercearia? Sorveteria, isso. Agora, nós vamos caminhar um pouquinho e vamos observar a sorveteria. Estão vendo a sorveteria? E a letra D, D de dado, pergunta assim. Quem está do lado esquerdo? Do lado esquerdo? Do lado esquerdo da sorveteria. Quem está do lado esquerdo da sorveteria? O parque. Coloquem aí. Parque. O parque está na frente da escola e do lado esquerdo da sorveteria. Parque. E quem está dentro do parque? O que tem dentro do parque que a gente até comentou lá no início? Tem o quê? A quadra. Então, escrevam. Quadra. Tem a quadra com o quê? Que é o a quadra. Certo? Responderam? Agora, nós vamos para a nossa próxima página, que é a página 77. Essa aqui, ó, 77. E aqui, nós temos cinco crianças sentadas. Cinco crianças sentadinhas, bonitinhas, na sala. Estão vendo que lindo, comportadinhas? Todo mundo sentadinho. Nós temos a Bia, o João, a Adelaide, a Carol e a Cristina. Cinco crianças sentadas. E a tia vai fazer as mesmas perguntas, direito e esquerdo. Espero que vocês respondam com a tia, tá bom? Combinado? Combinado, tia! Muito bem. Então, a letra A pergunta. Quem está do lado direito da Cristina? Vamos encontrar a Cristina. Aqui, a última. Ela é a última aqui, ó. A última desse lado. Quem está do lado direito da Cristina? Logo do lado direito. A Carol. A Carol está do lado direito. Então, vocês vão escrever na letra A. Aqui, ó. Carol. Isso. A Carol está do lado direito da Cristina. Quem está do lado esquerdo da Bia? A Bia é aquela primeira lá. Olha lá, a Bia é a primeira. Quem está do lado esquerdo? O João. Então, na letra B, vocês vão responder João. Olha aí a resposta. João. João. Vamos dando pausa no vídeo para vocês irem escrevendo, tá bom? Porque a tia não pode ficar aqui esperando, senão o vídeo fica muito longo. Agora, nós vamos encontrar a Carol. A Carol é a quinta, penúltima, né? Ou é a penúltima, na verdade? A Carol está do lado da Cristina e da Adelaide. A pergunta da letra C é o seguinte. Quem está do lado esquerdo de Carol? Quem está do lado esquerdo? Isso mesmo, é a Cristina. É a Cristina. Então, na letra C, vocês vão escrever aqui, ó. Cristina. Cristina está do lado esquerdo da Carol. Escreveram? E letra D? A letra D diz o seguinte. Quem está do lado direito? Quem está do lado direito do João? O João está ali. É o segundo. Quem está do lado direito do João? A Bia. Escrevam aí, ó. Bia. A Bia está do lado direito do João. E a letra E pergunta. Quem está do lado direito da Adelaide? A Adelaide está no meio. Quem está do lado direito dela? O João. Então, escrevam aí o nome do João. João. Certo? Escreveram? Responderam tudo? Pois é, eu já respondi essas duas páginas com vocês. E vai ficar apenas a página 75 para você responder. Tá bom? As outras páginas ficarão para uma próxima aula. Certo? Respondam a página 75. Mandem uma foto bem bonita da atividade feita. Bem bonita. Com muito capricho para a tia. Certo? Para a tia Carol. Para a tia Darlete. E as outras atividades, a partir da página 78, nós faremos em uma outra aula. Combinado? Então, por hoje é só. A aula rápida. A aula quando a tia responde a atividade fica bem rápida, né? E fica bem pouquinha tarefa para vocês fazerem sozinhos. E eu sei que vocês vão fazer sozinhos porque são, ó, muito espertos. Então, ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã sexta-feira com aula de matemática, ó. Tchau!